A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos estudando o complexo obsessivo do livro Recordações da Mediunidade da médium, a heroína silenciosa conhecida no Espiritismo Ivone do Amaral Pereira que vem nos trazer as suas impressões as suas recordações, suas experiências proporcionando para cada um de nós largos conhecimentos, reflexões e oportunidades de enxergarmos com mais precisão todo esse complexo que representa o processo obsessivo que é diferente da condição natural do uso da mediunidade porque, meu caro ouvinte a mediunidade é a educação do espírito que passa a ter o controle das suas funções motoras e reconhece na oportunidade de oferecer esses recursos como ferramenta de reabilitação e auxílio com o controle do encarnado a obsessão o encarnado não tem todo o controle do seu pensamento das suas palavras das suas funções motoras em função da gravidade dessa enfermidade então ela vem lembrar o recurso da prece como sendo a profilaxia se não os recursos de tratamento e recuperação para a harmonização e equilíbrio dos processos libertadores da obsessão mas não é a prece dita pelos lábios somente não é a prece repetida por palavras que lemos sem o consentimento do coração essa é a diferença de rezar para orar quando rezamos estamos só replicando palavras sem a participação da alma sem a participação do sentimento do coração a prece por mais singela que sejam as palavras quando brotam do coração elas tem o efeito que possa ser representado por esse processo de cura vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito a prece é meio eficiente para a cura da obsessão os espíritos respondem a prece é em tudo um poderoso auxílio mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja Deus assiste os que obram não os que se limitam a pedir é pois indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos então é assim meu caro ouvinte esse recurso ele deve brotar ele deve brotar do coração deve brotar do íntimo da alma do reconhecimento da necessidade e a vontade de estabelecer o recurso de reforma íntima porque a atração que estabelecemos aos espíritos que se afastam dos recursos naturais das leis divinas tornando-se maus e encontram no encarnado a possibilidade de conexão é porque aí existe uma ponte aí existem recursos similares tanto das intenções quanto da forma de pensar de desejar viver de encontrar gozo nos excessos nas satisfações que anestesiam a consciência ou que jazem adormecidos dentro de cada um de nós e que ainda estamos em busca de um processo de reconhecimento de quem somos para então encontrar essa origem essa raiz que determinam essas conexões e Ivone Pereira continua nesse capítulo é evidente que aí no que acabamos de ler se trata apenas de casos de obsessão em pessoas que mais ou menos conheçam o fato e que por isso mesmo estariam em condições de auxiliar a própria cura com o veemente desejo de se libertarem do incomodativo assédio e cuja força de vontade fosse a principal terapêutica então aquilo está deixando bem claro para nós a diferença do mecanismo obsessivo que tira as faculdades do raciocínio e uso da vontade com o assédio espiritual assédio é uma realização de constância de apresentação de um pensamento que não nos pertence e que vai nos constrangindo mas porque existe o recurso da tentação em função de uma raiz dentro de cada um de nós então o assédio é aquela sugestão é aquela influência é aquele convite para o recurso das fugas da anestesia da consciência dos vícios da falta do cumprimento com o dever que nos convida a estagnação que nos convida a nos sentirmos dentro de um processo de preguiça de nanição de falta de sentido de falta de alegria de viver então são pensamentos que podem ser até constantes mas se nós o repudiamos se nós o reconhecemos como sendo algo prejudicial para cada um de nós nós vamos buscar outros recursos o recurso do compromisso do trabalho de uma boa leitura de uma boa oração de uma boa conversa com alguém que possamos confiar no atendimento fraterno da casa espírita na comunhão com o nosso mentor espiritual então o trabalho a busca pelo bem a vontade de servir de aprender a amar e a crescer nesse processo de libertação nos coloca isentos muito mais da condição desse assédio do que se nós estivéssemos nos entregando ao processo das nossas fraquezas então tem pessoas que ainda vão fazer essa distinção e podem buscar nesses recursos o seu pronto restabelecimento mas a observação a prática dos trabalhos transcendentes do espiritismo adiantam que na maioria dos casos o obsediado absolutamente não se encontra em condições de auxiliar a si mesmo seja em vista da subjugação total porque se deixou envolver seja pela fraqueza ou a ignorância que a sua vida de descrença e materialismo produziu retendo-o afinado com as imperfeições de ordem geral então agora Ivone do Amaral Pereira está se referindo aos casos daqueles que estabeleceram conexões obsessivas em função da ignorância em função da descrença permitindo-se viver em função do materialismo ou seja viver mais pela matéria do que pelo espírito empanar-se obnubilar-se com as sensações e realizar então uma construção de hábitos que levam aos vícios e portanto a escravização são dos sentidos muitos se enveredam por esse caminho sem o saber mas porque fizeram essa escolha então tem as suas consequências esta é a falsa concepção da suposta liberdade de viver em função das próprias escolhas sem cogitar das consequências o materialista ele se permite a viver a sua liberdade mas sem cogitar de suas consequências então essa atitude exímio da falsa condição da suposta vida de regrada que ele desconhece que vai ter mais à frente e que vai colher esses frutos então essa pessoa não tem consciência ela não está sensibilizada para despertar nesse sentido e então dela mesma pedir orar ou buscar recursos em si mesmo para estabelecer sua libertação a sua necessidade é muito grande e ela sozinha não tem autonomia para realizar essa condição mas se desejar libertar-se todo um processo de auxílio se estabelece como recurso terapêutico cumprirá então aos espíritas que tratam do caso isto é médiums e diretores de trabalhos práticos agirem com o cabedal que a doutrina fornece a fim de testemunharem o valor da mesma então nesses casos em que as pessoas buscam e colocam seus nomes nas casas espíritas ou pedem nas reuniões para que seus problemas sejam atendidos então quando se faz a reunião de irradiação da prece entre os trabalhadores da casa mencionando aquele nome do qual desejamos que seja atendido uma equipe espiritual se organiza recolhe aqueles fluidos terapêuticos da intenção da prece de quem se desvelou em favor do seu semelhante essa proposta séria superior digna de amor e de doação ela é assimilada pela equipe do mundo espiritual do mundo superior eles vão até a residência eles vão até o local onde se encontra esses espíritos e promove uma abordagem uma assistência trazem os espíritos para as enfermarias das dimensões da casa espírita anestesiados para então acordarem nas comunicações mediúnicas e terem oportunidade do diálogo de sentir uma vibração diferente de serem acolhidos porém jamais condenados ou aviltados ou ameaçados por quem quer que sejam nós temos que acolher esses irmãos necessitados que desenvolveram o ódio que se afastaram de Deus que passaram a viver uma vida desregrada e fazem esse colúbio essa simbiose com os recursos do fluido vital dos encarnados porque assim esses espíritos ainda se sentem apesar de desencarnados mas com as necessidades perespirituais de um encarnado então a busca pela conexão da obsessão se dá por esse recurso então cabe agora aos trabalhadores da casa espírita aos médios que se comprometeram com esse recurso de trabalho desde o mundo espiritual e agora assumem o compromisso do trabalho com Jesus para doarem-se para permitirem seu mecanismo de aprendizagem para exercerem o bem para exercer o aprendizado do amor do acolhimento e ajudar esses irmãos que a espiritualidade traz para sentirem o amor de Jesus no trabalho do bem vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos estudando o capítulo o complexo obsessão do livro recordações da mediunidade da médium Ivone do Amaral Pereira estamos estudando o quanto a prece é recurso restabelecedor para cada um de nós no desvínculo dos mecanismos obsessivos o quanto que o trabalho do bem o compromisso assumido os médiuns que realizam a tarefa das reuniões mediúnicas podem ser instrumentos úteis no auxílio aos desencarnados para acolhê-los para auxiliá-los na sua recomposição emocional e espiritual e o quanto que cada um de nós tem por responsabilidade a atração que estabelecemos com os espíritos que se afastaram de Deus e tornaram-se maus desenvolveram ódio e têm suas razões próprias agindo como se fossem ainda encarnados nas suas necessidades espirituais e portanto buscando na simbiose com os encarnados esses recursos participação do internauta temos hoje mais uma participação do ouvinte que pediu para não se designar nem no nome nem na sua localidade mas faz uma pergunta muito interessante e oportuna para todos nós Moisés Santos como nós podemos reconhecer se estamos com algum recurso algum indício de que há um processo obsessivo ocorrendo conosco minha cara ouvinte quando o processo da obsessão ainda está no nível inicial da obsessão simples é aquele pensamento constrangedor que insiste em dominar mas que nós ainda reconhecemos ou que nos faz tirar a atenção com relação se fizemos ou não algo se deixamos o que deveria ser feito por fazer não fazendo e aí nos preocupa mas na verdade fizemos só que não prestamos atenção essas distrações essa falta de foco pode ser um indício e início desse processo um mecanismo dessa conexão quando ela vai se ampliando aí passamos a ter outras características de alterações que tornam-se evidentes como sendo olhar fixo ou fugidinho sem encarar a ninguém tiques e cacoetes nervosos desalinho desleixo ou excentricidade na aparência pessoal agitação inquietude intranquilidade medo e desconfiança injustificados apatia sonolência mente dispersiva ideias fixas excessos no falar no rir mutismo ou tristeza em excesso agressividade gratuita difícil de conter ataques que levam ao desmaio rigidez inconsciência contorções pranto incontrolável e sem motivo orgulho vaidade ambição ou sexualidade exacerbados são algumas das características que nós podemos saber se se encontram evidentes em cada um de nós se estamos passando por algum desses processos é muito importante o que Jesus nos ensinou olhai vigiai e orai para não caídes em tentação muito obrigado pela sua participação e Rony Damaral Pereira continua nos orientando dizendo da necessidade do conhecimento sólido da doutrina espírita para análise indispensável das comunicações dois obsessores e uma dedicação ilimitada ao trabalho nos princípios do amor e da fraternidade equilíbrio moral autêntico ou pelo menos o desejo sincero de adquirir essas qualidades através do esforço diário de uma reforma pessoal isso é muito interessante o que ela coloca porque o espírita que deseja atrapalhar no bem ele não precisa já adquirir as condições de qualidades sublimes de condições mais diferenciadas com relação a esse equilíbrio mas se ele tiver o desejo sincero de adquirir já está no caminho porque o cristão espírita que é a mesma coisa vai ser considerado pelo esforço que ele realiza e não por já ter atingido este ou aquele valor da virtude a fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo e pureza de sentimentos e assim convencê-lo a própria reforma moral o próprio médium a sós consigo e suas leituras e preces muito poderá contribuir para a conversão do espírito endurecido pois os seus exemplos e o amor que por ele demonstra cativá-lo-ão e ele se tornará um amigo e daí a aceitar os conselhos sugeridos a distância será menor mas para atingir tal possibilidade será necessário ao médium por sua vez muitas renúncias e reformas pessoais fé inquebrantável assistência espiritual comprovada e segura e a possibilidade de permanecer em condições vibratórias mentais e físicas satisfatórias constantemente diariamente e não apenas nos momentos em que se sentar à mesa da comunhão com o invisível para o desempenho de seu sagrado mandato pois do elevado e criterioso desempenho dos médiums depende o êxito das reuniões espíritas em geral e das curas das obsessões em particular então é bem assim mesmo meu caro ouvinte quando nós nos recolhemos em casa sós e buscamos a leitura a reflexão de um livro com pensamentos superiores do evangelho ou outra obra subsidiária dos grandes médiums os espíritos acompanham-nos nesse momento de reflexão e é aí que nós podemos auxiliá-los também com as nossas reflexões promover também a eles esses recursos então Ivone está dizendo aqui que não basta sentar à mesa de uma reunião para resolver batendo o ponto do trabalho na reunião mediúnica a mediunidade ela é exercida constantemente diariamente ou seja todos os dias principalmente fora da casa espírita porque onde nós vamos demonstrar quem realmente somos o médium não pode se permitir uma vida dupla pois não convencerá nem a si mesmo nem a Deus e muito menos aos espíritos que nos observam mas chegou a hora meu caro ouvinte de você receber a sua mensagem ao coração do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel o capítulo 9 no campo doutrinário encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu a maneira dos que não sabem viver retamente quando chamados a mordomia do ouro ou o seto do poder desequilibram-se mentalmente criando para si próprios o labirinto em que se desvairam começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória mandam de pequeninos deveres familiares naturalmente cumpridos formam alicerce das tarefas maiores transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza julgam-se mensageiros especiais ausentam-se deliberadamente do estudo abraçam exotismos contundentes acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história não admitem advertências supõem dominar o passado e o futuro profetizam pontificam mas detendo a exagerada conceituação de si mesmos não percebem que se fazem marginais cristalizados em longos processos obsessivos aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão na verdade não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis se outras formações religiosas vivem julguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre arbítrio diante pois dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilhamento interior aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar em seguida se possível ajudemos-nos com a palavra evangélica entretanto se essa medida não pode ser posta em prática a face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer lembremos-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios para que se faça a luz nos corações e nas consciências caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar cada dia com a certeza de que segundo Cristo cada criatura hoje e sempre onde estiver receberá invariavelmente de acordo com as suas obras Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte da Rádio da Fraternidade que Jesus te abençoe te ilumine te fortaleça e te liberte de todo o mal que existe também dentro de cada um de nós que Deus nos abençoe um grande abraço e até o próximo programa a Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão